Ele foi flagrado colocando fogo no... quase que vou falar uma palavrão aqui Colocando fogo em uma vegetação lá em Passos Na semana passada mostramos um caso parecido também na cidade Ai caboclo, põe no ar Veja que o local está deserto, sem movimentação O relógio marca mais de 3 horas da manhã Só que no canto da imagem um homem é visto no meio do mato Na rua Leonardo Henrique, no bairro Canto Verde Atrás de um condomínio Veja que ele acende algo, joga no mato e sai tranquilamente Um cachorro também aparece na imagem e tenta intimidar o suspeito Segundo os moradores, o homem teria colocado fogo na área de mata Na semana passada mostramos um caso parecido Só que o suspeito estava de bicicleta